Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, acho que exagerei no Olá. Para mais um IPO aqui nessa semana. Claramente, a gente tem aí uma cacetada de IPO pela frente, quanto mais IPO eu faço, mais IPO aparece, então hoje parece que foram definidos o preço, a faixa indicativa de mais dois ali, tá? West Wing, que se não me engano é a fábrica de móvel, e aí o Banco Cruzeiro do Sul, tá? Já estou colocando aqui na lista justamente para dar andamento nesse momento. A Mosaico, tá? A Mosi 3 é a operação, achei bem interessante de analisar, e tem ali alguma paridade com outras operações já analisadas aqui no canal, então acho que a galera vai achar bem interessante, em geral, a faixa indicativa aí do lado, junto com a captação, tá? 493 milhões de primária, 274 milhões de secundária, o final do período de reserva no dia 2 do 2, 2 de fevereiro, então há algum tempo ainda para a gente pensar sobre o ativo. fundada em 2010, então bem recente a operação, quando a gente fala de companhia, né? 2014 foi quando ela teve ali o break-even e começou a ficar lucrativo, então consideravelmente rápido ali o break-even. Maior plataforma digital de conteúdo e originação de venda para e-commerce, pelo menos é o que eles falam, não tem muita importância se é de fato maior ou não, é mais uma questão de avaliar aqui os dados do que propriamente esse tipo de medida, né? Aproximadamente 705, desculpa, milhões de visitas nos nove primeiros meses de 2020, então bem positivo, bem popular, os sites e apps são conhecidos, a gente tem ali três mais importantes ali, o Zoom, o Buscapé, Bom de Faro, entre outros aí, o GMV, a venda total gerada ali no terceiro trimestre de 2020 para os vendedores através das plataformas foi de 1,1 bi de reais, então a operação tem um volume considerável, os produtos dos mais variáveis aí, eletroeletrônico, celular e tal, a gente vê aí na tela a distribuição do que é mais relevante, eu peço desculpa pelo caminhão que, caminhão, moto, sei lá o que passou aqui, tá? É a plataforma acessada através de apps ou websites, ela tem ali umas notas bem boas no que tange Apple Store, Google Play Store e o reclame aqui, tá? No caso do Zoom, o aplicativo 4.7 de nota na Apple, até 5, né? 4.4 na Google, até 5 também, e 9 de 10 no reclame aqui, então bem avaliado pra caramba, busca pé, 4.6 na Apple, 4.4 na Google e 9.1 no reclame aqui, só pra gente ter uma ideia, eventualmente vocês vão entender o porquê da comparação aqui, a Melius como um todo tem 8,6, não é propriamente negativa, mas é um pouco abaixo dos aplicativos aqui que a gente tem, tá? Terceiro trimestre de 2020 com 86% do tráfego vindo de dispositivo móvel, então muito vinculado a iPhone, smartphone, Samsung Phone ou qualquer coisa do gênero, Pixel e por aí vai, tá? E ela tem ali um foco considerável no cliente e tem o selo RA1000 de atendimento ao cliente, além dessas avaliações super positivas. Então o modelo de negócio dentro da plataforma se dá ali a capitalização, né? A monetização por duas formas, Product Ads, exibição de oferta na plataforma, de comparação de preço, de busca de melhor oferta, eles dão ali através de propaganda. Para clientes, 95,65% da receita bruta dos nove primeiros meses de 2020 vem desse tipo de coisa, então basicamente aqui ganha grana ali com propaganda, né? A receita acaba vindo do clique do cliente para ir para, de fato, a plataforma do outro, do Magazine Luiza, Via Varejo e tal, então assim, acaba sendo complementar, isso vai fazer diferença na análise à medida que eu vou passando, ela não atrapalha a outra plataforma da Magazine Luiza, da Via Varejo e de qualquer outra marca, a Amazon e por aí vai, Carrefour, então ela não atrapalha, ela simplesmente vira algo complementar para aquela plataforma de venda. E aí o segundo método de monetização é a intermediação, tá? Então além da exibição ali das ofertas e possivelmente de uma propaganda ou outra, a finalização da compra incluindo pagamentos aí geralmente para empresas que têm menor porte, que não têm essa capacidade de gerar o pagamento ou de finalizar a compra dentro da própria plataforma, então lojistas, varejistas de menor porte não é o caso de Magazine Luiza, de Via Varejo e por aí vai, tá? Isso aí é responsável por 3,46%, eu sei que foi bem detalhado o valor percentual ali do Receita Bruta em nove meses de 2020, tá? E a receita é como comissão sobre o valor da compra, então basicamente eu vendo para você, o que vier de venda fechada inteira, você me dá um delta, né? Você me dá um pedacinho. Em setembro de 2020 ele tinha parceria com 500 lojas, tá? Então assim, parcerias incluindo Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, há quase 10 anos, a Amazon desde o início da operação dela aqui no Brasil em 2012 e o Carrefour desde 2016, tá? O que é padrão para esse tipo de operação, como falado na análise da Amelius, da Cash3, que está aqui embaixo na descrição junto com outras análises para dar um contexto para quem quiser aprofundar essa avaliação, tá? Interesse, por que isso? Porque tem interesse dos parceiros de ter o máximo de exposição possível em várias plataformas e o custo aqui de exposição em mais uma plataforma é virtualmente zero, tá? É basicamente o controle ali de mais uma plataforma. A gente tem os dados operacionais mostrando o crescimento, indicadores operacionais, mostrando o crescimento consistente do tráfego nessa plataforma, os números são ótimos entre 2017 e 2019, mais agressivos em 2020, isso daí discrepância causada basicamente pela pandemia, galera, mas em casa, utilizando mais o online para consultar, comprar e por aí vai, tá? É positivo, obviamente, mas é menos relevante estruturalmente, então é algo que a gente vai deixar como curiosidade aí, mas menos interessante do que quando a gente voltar a uma normalidade de uma operação, que é justamente o que me interessa, a forma como a Lopera é estruturalmente não beneficiada pontualmente por esse tipo de coisa agora, tá? O mesmo acontece com a operação financeira, a gente deixa de lado os nove meses afetados e os três meses, o terceiro trimestre de 2020, e foca mais na operação que é estruturalmente uma operação sólida, que é a ida de 2017 para 2019, isso daí não dá mais é do que a gente adotando uma visão conservadora que só é ajudada caso eu queira considerar os nove meses de 2020, então não é como se a gente estivesse, a gente está justamente sendo mais conservador para avaliar a coisa de um jeito mais seco possível, mais estrutural possível, a gente vê a receita líquida de 2018 para 2019 com crescimento year on year de 41,65%, bem positivo, o EBITDA ajustado com crescimento absurdo, mesmo quando comparado com uma base maior de 2017, então uma margem muito sadia ali, de 49,9%, e o lucro líquido, mesmo efeito do EBITDA, e também com uma margem muito agressiva, que novamente, o crescimento muito agressivo, as margens a gente vê com um pouco de volatilidade, é algo para se observar justamente daqui para frente para a gente ver qual é a consistência dessa operação, mas o fato da volatilidade ser para valores que surpreendem para cima, passa uma maior tranquilidade, porque essa volatilidade não é propriamente para o negativo ali, para um valor que deixa mais preocupado, é justamente volatilidade para um valor mais positivo, então se eu considerar ali as menores taxas, ainda assim continua sendo positiva a operação, que acaba dando uma tranquilidade, endividamento líquido, quase nulo, parte do IPO, desculpa, é para quitar um financiamento com o BTG, que é acionista, o BTG Pactual, e aí ela terá tranquilamente no final disso um caixa líquido, não que seja uma questão relevante, mas acho que é algo que a gente tem que saber, até para entender se tem algum tipo de endividamento mais agressivo, não é o caso aqui, liquidez, solvência não é propriamente uma questão. O IPO estruturado de forma ok, nada complexo, nada complicado, valor colocado a mercado, não abandona o controle, isso é bem positivo, não é o que aconteceu de certa forma ali, no caso tanto da Enjoei quanto da Melius, que acabam sendo operações que vão acabar sendo citadas aqui no vídeo mais para frente, o percentual não deve ameaçar a liquidez do ativo, tem quase 50% ali jogado a mercado, no melhor dos casos, o que garante que deve ter um volume de negociação considerável. A destinação dos recursos casados com planos operacionais, e a gente vai discutir isso mais à frente, não tem por que entrar nisso agora, mas está bem alinhado ali, a diminuição forte, e isso daí, como as outras operações citadas aqui, mais casado com uma operação mais baseada em ativo e tangível, que daí eu quero dizer o algoritmo que está vinculado ali à plataforma dela, relações comerciais, capital humano, a galera que programa, a galera que desenvolve os apps, os sites e por aí vai, operando no molde de asset lite, então com, de fato, a construção ali de um grande patrimônio líquido menor, então acaba sendo casado aí, não é algo que propriamente me incomoda essa diluição, tá? Claramente uma boa operação que passa pelas mesmas questões da Melius, sim, ela passa pelas mesmas questões citadas problemáticas da Melius, tá? Melius eu estou falando 200 vezes é Melius, tá? A Cash 3. Inclusive, possibilitando aí um comparativo para a precificação que acaba dando aí para a gente uma ideia de como é que pode evoluir esse preço, né? E que prova o colocado em questão lá no vídeo da análise da Cash 3 da Melius, né? A barreira de entrada para esse tipo de mercado aqui é praticamente zero, tá? E os parceiros que estão participando, Carrefour, Amazon, B2W, Via Varejo, Magazine Luiza, tem um interesse muito grande, tem uma vantagem muito grande de participar de tudo quanto é plataforma possível, assim como os clientes finais, assim como o consumidor que está acessando e tentando comprar com desconto aqueles produtos, né? Então, assim, por que, Cassiano, essa tese aqui é válida e a Melius não interessava? Há alguns motivos, tá? E agora eu vou explicar justamente qual é a grande diferença ali entre as teses aqui, tá? Apesar das margens operacionais mais casadas, entre elas, Melius e a operação aqui da Mosaico durante a pandemia, você acaba tendo aquele... aquela migração para o online, acaba levantando a maré como um todo, quando a gente olha o resultado estrutural em um momento de normalidade, o que se mostra ali entre 2018 e 2019, a gente vê claramente a superioridade da operação da Mosaico, tá? A gente vê aí pela comparativa, especialmente aí 2018-2019, tá? Que é o comparativo mais recente. Nesse caso, vale avaliar o quê? O preço que eu tô pagando a mais para entrar como sócio dessa operação com uma maior qualidade. E aí, nesse caso, pela comparabilidade das operações, a gente vê múltiplo como válido, tá? E aí, como a gente mostra ali e vale lembrar, baseado com dados da data do IPO, da Cash 3, para ter ali uma comparação que seja mais válida da abertura de capital com a abertura de capital, tá? E aí vale lembrar que os dados aí dos seis meses de 2020, no caso da Mosaico, nada mais são do que os dados de nove meses de 2020 retirados, os dados dos três meses de 2020, que é como tá apresentado no prospecto, tanto o preço sobre lucro quanto o preço sobre EBITDA mostram claramente, tá? O preço da Cash, da Melius, consideravelmente acima pelo que ela dá de retorno do que no caso da Mosaico. Então, basicamente, o que eu tô dizendo é que a Mosaico, de acordo com o preço sobre lucro e preço sobre EBITDA, tá consideramente descontada frente à Cash no momento do IPO da Cash e, nesse momento agora, de IPO da Mosaico, tá? Isso sem contar a evolução do preço que vocês veem na tela da Melius pós-IPO, que é uma evolução agressiva que faz com que fique mais encarecida ainda, comparativamente com a operação da Mosaico nesse momento, né? A operação da Mosaico não é só operacional e financeiramente mais positiva, como também é consideravelmente mais barata. Então, não só a gente tem margens melhores, como a gente tem ali um preço por... cada real que eu pago por real de lucro é consideravelmente menor do que a da Cash e cada real que eu pago por real gerado de EBITDA também consideravelmente menor, né? Provando o que foi dito na análise da Melius, tá? Como segundo ponto aí de avaliação, tirando a precificação e a evolução operacional, a gente vê a Mosaico expandindo com planos de expandir para Cashback, tá? Ampliando a abrangência de uma operação que já funciona muito bem, como comentado na análise lá da Melius, é algo que deveria acontecer, que deve vir a criar uma maior competitividade e possivelmente exprimir margem de todas as operações que estão no setor, com a diferença de que a Mosaico estruturalmente está melhor, tá? Também a Mosaico com interesse em expandir a abrangência entre outros três pontos, pontos e aí eu tô dizendo usados, cross-border e local explicados aí na tela pra quem quiser pausar, eu não vejo a razão pra expandir na minúcia, mas eu vejo a razão de citar que o quê? Quando a gente pega ali usados e a vontade deles de expandir pra outras categorias, a gente vê que vai acabar esbarrando naquele outro IPO que foi analisado, que é o da Enjoy, tá? Que, como comentado também, barreira mínima de entrada e ali, não sei nem se é tão interessante aqui pra operação da Mosaico expandir pra lá, mas não deixa de ser algo que se a gente pegar o momento financeiro de Enjoy que tava vivendo ali pré-IPO e botar mais competição naquele setor, a gente vê que pra eles lá deve apertar um pouco, tá? Então vale lembrar que tendo esses pontos em vista, tanto o Cash 3 quanto o Inju 3, tá? Tem o operacional financeiro estruturalmente consideravelmente pior do que o caso aqui da Mosaico. Então não só é uma operação que roda melhor, é uma operação que tá querendo expandir nos setores das outras, que vem descontado frente a Cash 3 e que tem ali justamente uma segurança operacional estruturalmente mais sólida que faz com que a competição acabe ficando mais positiva na direção da Mosaico, tá? E como se não bastasse, a empresa tem ali um ponto que é bem positivo que eu vejo, que é o quê? A compreensão do mesmo nível ali de estratégia operacional da Nelgrid, tá? A NGRD3. Tem uma clareza do benefício de ser complementar, não ser hostil a outras ferramentas que as varejistas usam, tá? E acabar sendo mais uma ferramenta ali no centro de utilidades pra facilitar a venda de parceiros, tá? E aí se aproveitando dos dados gerados por essa parceria, por essa participação ali no consumo, ela faz o quê? Ela alimenta o algoritmo pra ficar mais eficiente, tá? Tendo um ganho ali pela inteligência artificial do algoritmo usando o Machine Learning, tá? Pra ganhar ali justamente quanto mais dados eu recebo, melhor eu fico naquela busca, naquela comparação de preço, naquele entendimento, naquela compreensão do meu consumidor final, gerando aí um ciclo virtuoso que se retroalimenta, como no caso da Nelgrid. Então eu diria aqui que aqui é basicamente esse ponto, como se fosse uma Nelgrid do consumo, tá? Só que ao invés de supply chain, que é o caso da Nelgrid, cadeia de suprimento, aqui ela trabalha, opera com consumo, com o consumidor final, entendendo o consumidor final e não propriamente a cadeia de suprimento. Obviamente, pela natureza desse setor, é menos proveitoso porque eu tendo a ter aqui uma relação mais promíscua entre parceiros meus e os meus competidores, diferente do que acontece no caso da Nelgrid, que é um negócio mais... Eu não tenho por que ter vários analistas, várias plataformas para análise do meu supply chain, eu uso só uma. Aqui não, aqui eu tenho por que expandir para Mélios, para Mosaico e por aí vai, tá? Mas ainda assim, mesmo com essa promiscuidade entre competidor e parceiro, é bem positivo. Então assim, finalizando, o IPO é claramente muito positivo, acho que eu deixei bem claro aqui pela forma que eu falei, tá? Eu vou entrar com preço aberto, o que significa dizer que eu não vou definir preço máximo para o book building, o preço que for definido a mercado é o que eu vou pagar, eu vou aceitar o lock up de 40 dias, estou focado no longo prazo, não me preocupa ficar 40 dias preso sem poder vender, alugar ou tomar qualquer atitude com relação ao ativo e o rateio que eu recebo nessa situação é maior. Algumas das contas que eu faço gestão já tem caixa e aí eu já vou poder entrar direto, outras eu vou tentar viabilizar se for o caso, talvez capitalizando, talvez com injeção de capital, talvez com venda de algum ativo que por acaso dê viabilidade nesse meio tempo. Para contexto das análises que eu citei aqui, o caso da Enjuei, da Cash e da NeoGrid, aqui na descrição do vídeo tem o link diretamente para elas para facilitar quem quiser ter um contexto, não assistiu a análise da Enjuei, não entendeu o que eu falei com relação a Cash 3 com relação a NeoGrid, aqui embaixo, facinho, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder dúvida, tirar dúvida, responder mensagem, por aí vai, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço para todo mundo e até a próxima análise.